Fala galera, tudo bom? Aqui estou eu mais uma vez para anunciar o nosso interno. Dia 30 de novembro no Clube Atlético Paulistano. Conto com a presença de todos. Nessa próxima segunda-feira, dia 14, nós já vamos estar colocando as inscrições abertas no e-mail. barbosa.jjinscrições.gmail.com Isso daí vai estar lá no site. Espero que todos os afiliados se inscrevam, porque é um evento comemorativo, é uma festa anual da nossa equipe. Por isso, espero que você esteja lá presente e faça parte dessa festa. Então, por favor, 30 de novembro, anote aí na sua agenda, Clube Atlético Paulistano, nosso interno. Valeu? Até mais.